Por volta das 16 horas e 40 minutos deste domingo, um acidente envolvendo carro e moto foi registrado. A colisão foi entre as ruas Ivaí e Basílio Flixac, no bairro Jardim Floresta, em Pato Branco. O motociclista sofreu algumas escoriações leves. Ele foi atendido pelo SAMU, sendo encaminhado à UPA. A moto CG e a BMW tiveram pequenos danos.